Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Presidente da República de Timor-Leste e de Portugal discutiram a futura cooperação entre os dois países. Durante a sua visita em Timor-Leste, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com o seu homólogo, Zé Ramos Horta. No encontro, que contou também a presença da Xanana Guzmão, discutiram o desenvolvimento da língua portuguesa, a digitalização e a Cplp. Zé Ramos Horta pediu ao seu homólogo para pensar na adesão de Timor-Leste à ASEAN e as oportunidades que deverão vir. Presidente, com as nossas respectivas delegações, passamos em revista a situação, as relações bilaterais, Portugal-Timor-Leste e tocámos em questões substanciais de interesse comum, como a língua portuguesa, que tem tido franca evolução ao longo de anos. Falamos sobre questões que têm a ver com inovação, com o Web Summit, com a digitalização, Cplp, pontos de convergência em tudo o que falamos. Pedi muito ao seu presidente para pensar nas oportunidades que virão com a futura próxima adesão de Timor-Leste à ASEAN e que gostaríamos de ter aqui investidores portugueses em Timor para pensar no grande mercado que é a ASEAN, 700 bilhões de pessoas, 4 trilhões de dólares e seria uma grande oportunidade. Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal continuará a apoiar Timor-Leste no futuro. Como disse o presidente Ramos Horta, querido amigo e querido amigo de Portugal, falámos do mundo aberto de cooperação que se iniciou no passado e pode e deve aprofundar-se no futuro, na língua, na educação, na cultura, no sucesso do projeto CAF, no reforço desse projeto da cooperação económica e financeira, eu reafirmei o convite ao querido amigo presidente José Ramos Horta para ir a Portugal ainda este ano e, se possível, participar na Web Summit, na Cimeira Digital e está connosco há algum tempo até para se poder realizar um fórum empresarial. O chefe de Estado português defendeu que as relações entre Portugal e Timor-Leste devem dar um salto enorme em frente com cimeiras bilaterais mais regulares. Praticamente desde que aterrou em Dili que fotos e vídeos do presidente português inundaram as redes sociais com milhares de comentários. Destacam-se, entre muitas, as comparações com o líder histórico timorense, Xanana Guzmão. Vídeos da primeira caminhada pelas ruas de Dili, pouco tempo depois de ter aterrado em Dili, têm dezenas de milhares de visionamentos e milhares de partilhas. Foram inúmeros comentários tanto de timorenses como de muitos portugueses a residir no país. O primeiro-ministro português esteve em Irpin, onde os ucranianos travaram a progressão russa até Kiev. António Costa ficou impressionado com relatos de atos criminosos do exército russo. O que há de ver também as vossas imagens, ver ao vivo, é algo de facto absolutamente devastador pela brutalidade do ataque, de forma cruel, como aqueles carros que foram metralhados com pessoas lá dentro. E de facto é muito duro ver, percebe-se. Olha, em cada janela vê-se ali que as pessoas tinham roupa estendida, que as pessoas estavam ali a viver, que nem a roupa tiveram... O que é que os está a impressionar mais? Eu acho que é sobretudo a brutalidade que se percebe que aconteceu sobre as populações civis, não é? Nós sabemos que a guerra é sempre dramática, mas quando entram militares é a regra do jogo. Quando há esta destruição sobre as populações civis, sobre as suas habitações, sobre as viaturas que as pessoas tentavam fugir, percebe-se que aqui já não estamos a falar de uma guerra normal, estamos a falar de algo que é verdadeiramente criminoso e que visa a pura destruição da vida das pessoas, a destruição da vida e do futuro de um país. É fundamental que esta investigação prossiga e que todos os crimes de guerra sejam devidamente apurados e punidos, porque de facto a criminalidade, a guerra também tem regras e também tem que acontecer à lei e há valores de humanidade que têm que ser preservados. Isto é inadmissível e portanto estes crimes de guerra, os responsáveis têm que ser levados perante a justiça e têm que ser punidos, exemplarmente. Portugal tem algum plano para ajudar a reconstrução de algum local específico da Ucrânia ou isso vai ser discutido com as autoridades ucranianas? Vamos discutir hoje com o Presidente e com o Primeiro-Ministro. António Costa afirmou que Portugal vai dar apoio técnico à Ucrânia para o seu processo de adesão à União Europeia, salendo que a opção europeia de Kiev deve ser acolhida de braços abertos. Simbolicamente, vim aqui no Dia da Europa, porque acolhemos de braços abertos a opção muito clara que a Ucrânia fez pela Europa. Aguardamos com grande expectativa o relatório que a Comissão Europeia irá apresentar sobre as perspectivas europeias da Ucrânia e a sua integração na União Europeia e que será com grande probabilidade discutido no mês de junho. Independentemente do que venha a acontecer, disponibilizamos ao Presidente Zelensky e ao Governo ucraniano todo o apoio técnico, a disponibilidade para a troca de experiências, tendo em conta o nosso próprio processo de adesão. Esperamos que na visita que no início de junho o seu subchefe de gabinete, Ior Zovka, fará a Portugal, seja o início desse trabalho conjunto do ponto de vista técnico para apoiar esta ambição da Ucrânia, que corresponde a uma opção muito clara pela Europa. O primeiro-ministro de Portugal manifestou a disponibilidade do país participar no programa de reconstrução de escolas de jardins de infância da Ucrânia. Inclui também patrocinar a reconstrução de uma zona territorial. É um esforço que não terminou e que vai continuar. Hoje mesmo aterrou na Polónia um novo, mais um avião com mais equipamento militar destinado à Ucrânia, adquirido por Portugal esta semana, especificamente para a Ucrânia. Tomamos boa nota dos pedidos específicos que o Presidente Zelensky hoje nos formulou e vamos procurar ver se estão ao nosso alcance corresponder a essa disponibilidade. Relativamente à reconstrução, dissemos ao Governo ucraniano que estamos disponíveis, obviamente, para patrocinar uma zona geográfica ou propusemos também, à consideração do Presidente Zelensky, uma outra solução que era patrocinarmos a reconstrução de escolas e jardins de infância, visto que é fundamental investir no futuro e garantir que as novas gerações ucranianas tenham um futuro na sua terra. Portugal tem, ao longo dos últimos anos, desenvolvido uma grande capacidade na renovação do seu próprio parque escolar. Temos experiência acumulada nessa matéria e, portanto, era uma contribuição diferenciada que podemos dar e que, creio que corresponde aos interesses da Ucrânia, mas cabe ao Governo ucraniano e na reunião que teremos com o Primeiro-Ministro podermos aprofundar essa matéria entre apoiar na reconstrução de uma região ou apoiar na reconstrução do sistema educativo. Costa visitou o Estádio Nacional de Varsovia, onde está instalado o maior centro de acolhimento a refugiados. Trata-se de uma espécie de lousa do cidadão que recebeu cerca de 3,6 milhões de ucranianos. Nesta viagem nós temos procurado ver as diferentes dimensões do nosso apoio. Por um lado, o apoio militar na defesa dos países da NATO. Aqui, em concreto, na Polónia, o apoio que temos dado para o acolhimento dos refugiados. Puderam ver aqui, este é o grande centro, uma espécie de loja de cidadão que montaram neste estádio de futebol para acolher todos os refugiados. Foi aqui que teve, onde houve o acolhimento da primeira grande vaga, onde acolheram cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas e onde 38 mil foram reencaminhadas para Portugal. Como viram, tivemos aqui a oportunidade de ter aqui a informação dos apoios que concedemos em Portugal a cada família, escritos quer em português, quer em polaco, quer em ucraniano, quer em inglês. Mas agora, como sabemos, tem vindo a estabilizar o número de refugiados que temos vindo a receber, o que é normal, porque procuraram-nos sobretudo as pessoas que tinham familiares em Portugal, amigos em Portugal. Portanto, agora o nosso apoio humanitário dirige-se sobretudo à Polónia para apoiar a Polónia no esforço enorme que está a fazer e, portanto, aquilo que transmitimos ao Primeiro-Ministro da Polónia e agora também à Diretora da Segurança Social da Polónia é que Portugal disponibiliza até 50 milhões de euros em bens que têm que ser adquiridos em Portugal, de acordo com as regras europeias, mas para apoiar a Polónia no clima de refugiados. A melhor ajuda que nós podemos dar à Ucrânia é evitar divisões na União Europeia. E como é que podemos evitar as divisões na União Europeia? É procurar encontrar os pontos de consenso e pontos de consenso que respondam às necessidades efetivas da Ucrânia. Eu desde a primeira hora que tenho dito, porque não tinha dúvidas que esse problema se iria pôr, que o mais importante é encontrarmos respostas imediatas para as necessidades da Ucrânia hoje. Equipamento militar, equipamento humanitário, apoio financeiro e um compromisso inequívoco, claro, de toda a União Europeia no financiamento e no esforço gigantesco que a Ucrânia vai ter de enfrentar para a reconstrução do seu país. Isso é que é o absolutamente prioritário. Quanto ao estatuto, eu acho que devemos menos ater à sua formulação jurídica, porque isso vai ser um fator de visão na União Europeia. Temos que ser criativos em encontrar soluções. O chefe do governo de Portugal considerou que a Rússia retaliou este motivo ao expulsar cinco funcionários da Embaixada Portuguesa em Moscou. Salentou, contudo, que não a corte de relações entre os dois países e os canais diplomáticos continuam abertos. O Ministério dos Estados Unidos já fez um comunicado, não vale a pena valorizar, o único facto relevante é ter havido quatro, dez diplomatas russos que desempenhavam funções incompatíveis com o seu estudo diplomático que nós pulsámos em devido tempo. Pronto, e hoje a Rússia entendeu que devia retaliar, sem motivo, mas o único que é relevante é que Portugal agiu como devia agir relativamente a dez pessoas que estavam em Lisboa, acreditadas como diplomatas e que se desenvolviam outras atividades que não eram as atividades diplomáticas. Quanto à ação da Rússia, eu não tenho mais nada a acrescentar, além daquilo que foi dito pelo Ministério dos Estados Unidos. Nós temos que manter os canais diplomáticos abertos, eles estão abertos, nós não cortámos relações com a Rússia, a Rússia não cortou relações com Portugal, agora os canais diplomáticos devem se desenvolver através de diplomatas. E é por isso que nós procedemos à expulsão atempada de dez pessoas que estavam colocadas em Portugal com esse estatuto e que não exerciam essas funções. A Rússia ainda deu retaliar, foi uma opção da Rússia, já tínhamos a comentar o que tínhamos a comentar e prosseguiremos. A nossa missão diplomática, desde logo através da nossa embaixadora, Madalena Fischer, que continuará a representar Portugal na Rússia e através dos restantes funcionários da embaixada e os outros diplomatas que estão acreditados em Moscou. A coordenadora do BE de Portugal disse não haver nenhuma má vontade do Tribunal Constitucional em relação à chamada Lei dos Metadados. O problema reside na legislação que está mal feita. No Bloco de Esquerda avisámos que a Lei dos Metadados era inconstitucional, chegámos a recorrer também ao Tribunal Constitucional que nos deu razão, não desta última vez, mas sobre matérias relacionadas. O que nós dizemos, e o que é óbvio, é que o problema não está na Constituição portuguesa. O problema está mesmo na Lei dos Metadados, que diz que qualquer um de nós é vigiado e os seus dados guardados durante um ano e as empresas e o Estado, toda a gente tem acesso a todos os dados de qualquer um de nós, mesmo que nenhum de nós tenha uma boa razão para estar a ser investigado. E isto contraria à Constituição, contraria à legislação europeia, ou seja, a Lei dos Metadados está mal feita. O problema é mesmo a lei. Não há nenhuma má vontade do Tribunal Constitucional. Não vale dizer que o Orçamento do Estado será resolvido pelo PRR e os seus investimentos, porque os investimentos do PRR são em equipamentos e os equipamentos não funcionam sem gente. E o Serviço Nacional de Saúde não funciona sem gente. E é por isso que é para nós tão perigoso. Um Orçamento do Estado que diz que o SNS vai viver este ano com menos dinheiro do que viveu o ano passado, porque o aumento de verba que é previsto é inferior à inflação. E o SNS, que já estava com tantas dificuldades, viverá ainda com mais dificuldades. O problema é extenso e nós achamos que as vagas carenciadas não respondem a tudo. Aliás, temos proposto, repetidamente, que se pensem as carreiras no SNS. E é por isso que quando a Ministra da Saúde nos diz que vai haver incentivos para médicos de família, ou que vai contar o tempo de serviço dos enfermeiros, ou criar a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e depois no Orçamento do Estado não há nenhuma norma legal que preveja isso, nem há nenhuma verba para o fazer, nós dizemos que as promessas são curtas. O SNS precisa mais do que intenções, precisa de um Orçamento e de uma organização que responda pelas pessoas. pessoas. Mas um passo é também utilizar as vagas carenciadas quando elas permitem, neste momento de urgência, que as respostas, nomeadamente hospitalares, fiquem um pouco mais compostas. E é, do nosso ponto de vista, absolutamente insuficiente o que foi anunciado e é uma enorme desilusão, uma enorme desilusão para quem trabalhou no programa de saúde mental até agora, para quem vê como há cada vez mais necessidade de resposta a nível da saúde mental, há cada vez mais utentes a dirigirem-se ao hospital a pedirem ajuda e pela primeira vez não é aberta uma única vaga carenciada para a saúde mental. Isso é um, enfim, um absurdo face à realidade concreta do país e à necessidade de toda a população e nomeadamente os mais jovens, como ouvimos aqui, triplicou o recurso ao hospital em caso de pedopsiquiatria. Em Portugal, a ideia de que a culinária pode estreitar raços e partilhada pela nova embaixadora norte-americana Lisboa e pelo chefe Art Smith, seu amigo, ousa preparar refeições para distribuir por comunidades necessitadas. Numa das suas primeiras ações em Lisboa, a nova embaixadora norte-americana juntou-se ao chefe Art Smith e a alguns membros do seu staff para preparar uma centena de refeições que serão distribuídas pela Refood às comunidades necessitadas. Já Art Smith, dono de vários restaurantes, além de ter sido chefe pessoal de Oprah Winfrey, ressalvou a importância do respeito pelos alimentos que se estão a confeccionar, pois o mais importante é que seja saboroso, mesmo que em grandes quantidades. A madam ambassador is really focused on really working with creating programming for not only children but for adults in food and that would also work with waste and also work with sustainability, also work with plant-based cooking. I think that wasting food is one of the most horrific sins there is in America. I think that they found like in most countries where things are plentiful that like over half of the food that's produced in America is thrown away. Everybody in our, in the humanity should all eat the same, should be healthy, fresh, made with love and thoughtful, you know. As refeições foram confeccionadas com leguminosas doadas pela empresa LegumeChef, que trabalha com agricultores norte-americanos que escoam os seus produtos. O primeiro-ministro português afirmou aos militares portugueses se apresentam na Romênia que terão como principal objetivo a manutenção da paz na Europa, salento o respeito pelo direito internacional e o carácter defensivo da NATO. Aqui estou a cumprir esse compromisso, mas mais importante do que cumprir o meu compromisso, a transmitir o agradecimento do povo português, de todas e todos os nossos cidadãos, pela forma como prestigiam o nome de Portugal, honram o nosso compromisso internacional no quadro da NATO e contribuem com o vosso trabalho, com o risco de sacrifício da vossa vida para a segurança coletiva de todos os países da NATO. Através de vós dirijo uma palavra muito especial, de carinho para com as vossas famílias, os vossos homens e pais, mulheres e filhos, outros amigos que seguramente à distância estão aqui convosco e ao verem na televisão as brutais imagens da guerra que decorre na Ucrânia, sofrem com maior ansiedade por aquilo que é a vossa missão aqui na Roménia. A NATO é uma aliança defensiva, não busca a guerra e procura a paz. A vossa missão aqui é ao garantir o respeito pelo direito internacional, de assegurar a soberania de cada um dos Estados-membros da NATO, a sua integridade territorial, contribuírem para que a paz se mantenha no território da NATO e chegue tão cedo quanto possível ao território martirizado da Ucrânia invadida pela Rússia. Sim, é uma missão militar, mas é uma missão militar para construir e reforçar as forças da guerra. Quero, por isso, desejar a cada um e a cada uma de vós as maiores felicidades no desempenho desta missão. Certo que estou, que como sempre acontece, honrarão o bom nome de Portugal e das gloriosas forças armadas portuguesas. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.